Vocês já ouviram falar de alguém que ficou bilionário com o CDI? Por quê? Porque boa parte das pessoas que ficam bilionárias, que criam riqueza, são o quê? É o começo. Pra você começar bem, você teria que comprar quantas ações, pra eu entender? Só pra eu entender. Então. Eu comprei a 10 reais. Perfeito. Se amanhã for pra 40, eu já vendo. E se você vender e for pra 200? Então, mas e se for pra 2? É. Muito bem. Por que que as ações, elas são as melhores, é a melhor forma de você garantir, não o futuro, um ótimo futuro? Ótimo futuro. Ótimo futuro. Ô Bola, deixa eu te devolver uma pergunta. Pronto, você é sócio aqui do Tica Aracatica? Eu sou. Então você tem ações. Pronto. Só que o Tica Aracatica... Não enche mais meu saco, eu tenho ações. Eu já prometi. Eu já prometi. Ações, por favor, parem de encher o meu saco. Eu não sabia que eu tinha, mas eu tenho. Obrigado, já começou bem. Já começou bem. Pra você ver que é um conceito que muitas vezes as pessoas têm medo, mas já fazem no dia a dia. Então, muitos empreendedores, se você tem alguma participação nesse negócio, você já tem ações. A diferença é que o seu negócio ainda não é listado em bolsa. Então, vocês já ouviram falar de alguém que ficou bilionário com o CDI? Não. Não, né? Não. Por quê? Porque boa parte das pessoas que ficam bilionárias, que criam riqueza, são o quê? Donos ou tem alguma participação em empresas. Porque as empresas são... Ou político. Ou político, pois é. É, pois é. Mas político é uma empresa. Não é uma empresa afinal. A empresa é a sócia que entra no lucro e prejuízo, ela desaparece. Sem prejuízo. Não, eu entendi o que você falou. Então, esse é o melhor argumento. Então, as ações... O que é a ação? É a menor fração do capital da empresa. Então, é o veículo pelo qual você consegue se tornar sócio de negócios. Negócios esse que estão listados em bolsa. Então, é isso que é investir em ações. É você comprar ações de empresas e se tornar sócio de alguém. E qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Pra turma entender. E existem várias empresas de muita qualidade. Por exemplo, cotadas abaixo de 10 reais. Então, com 10... Eu diria que com 10 reais você já consegue comprar uma ação. Que a gente chama de fracionário. Você já consegue. Uma ação serve pra alguma coisa. Já tem direito aos dividendos. Cara, é um começo. Sim. É um começo. Pra você começar bem, você teria que comprar quantas ações? Pra eu entender. Só pra eu entender. Então, funciona assim. O dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída. Perfeito. Certo? Então, quanto mais eu tiver, melhor. Exatamente. Entendi. Se a empresa paga 1 real de dividendo. Ou seja, distribuição do lucro por ação. Se você tiver uma ação, você ganha 1 real. Se tiver 100, você ganha 100. 100 reais. Mil, milão. Mil, mil reais. E assim sucessivamente. Você não precisa, obviamente, ter a pressa de fazer isso tudo de uma vez. Você pode diluir isso em diversos aportes. Ou seja, investimentos que você faz ao longo do tempo. E diversas firmas também. Exatamente. Firma é firma. Firma é firma. É firma, pô. Eu amo, pô. É firma, pô. É firma, pô. É firma, pô. Mas, cara, é basicamente isso. E por muito tempo, como você disse, isso foi vilanizado. Isso foi colocado num status quo que pertencia apenas às pessoas mais elitizadas. Exatamente. E isso não é verdade. Acho que nos últimos 5 anos isso democratizou muito. E a turma tem a medo de, ah, porque aí se caiu o negócio, você perde muito dinheiro. Exatamente. Você pode ficar pobre. Exatamente. E a quebra da bolsa, e não sei o quê, e o diabo. Então, isso dá um certo cagatina, entendeu? Sem dúvida. A bolsa acaba sendo uma grande distração para os investimentos. Essa que é a verdade. Porque você investe um monte de coisa. Eu vou usar o exemplo da Lu. Tá. Você é sócio do Ticara Catica. Certo. Você tem como saber a cotação diária da sua empresa? Não. Você não tem. E isso te deixa tranquilo. Você sabe que você é sócio de uma boa empresa. Sim. Que gera resultado e que paga um pedaço desse resultado para você. Perfeito. Ou trimestralmente, ou trimestralmente, enfim. Só que se você tivesse diariamente como acompanhar, talvez isso te angustiasse, é? É algo que poderia facilitar a tua vida, mas te tira a paz. O cara fica meio refém olhando aquele. Puta, caiu não sei quanto. Aí subiu. Aí, puta, caiu. E o nego faz um desespero, dá uma alegria. O cara não vive, acho que não. Tô rico, tô pobre, tô pobre também. É, entendeu? Exatamente. Era igual a TV com o maldito do Ibope. Isso é uma desgraça. Porque você fica vendo aqui. Pô, tá no bem. Cai um pouquinho. Bora, caiu, caralho. Bora. Aí você já fica puto, triste. Mas aqui a gente comemora quando cai. Ah, sim. Eu ia chegar lá. Não, vai lá, vai lá. Não, não. As pessoas não têm medo de ações, das ações. Elas têm medo da variação das ações. Falou bonito. Agora é isso mesmo. Não, mas por quê? Porque a galera fica olhando patrimônio. Quando você compra uma ação, ela tem um preço. Então você comprou mil ações a 10, 10 mil reais. Se você ficar olhando patrimônio, num dia ela pode ir pra 9 mil reais, pode ir pra 11 mil reais. Aí você fica, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Quando a Lu dá o exemplo do número de ações, tudo que você quer é juntar mais ações comprando com menos dinheiro. Mais ações, mais dividendos. Aí você para com essa ali, tô rico, tô pobre e vou ganhar só dividendos. Essa é a pegada. O dividendo, bola. O dividendo, quando você junta mais empresas e essas empresas vão mais dividendos com mais ações, por exemplo. Você compra barato, mais barato. Quando ela tá em queda e todo mundo chorando que tá pobre. Você compra mais quantidade de ações. O foco é quantidade de ações. O preço é quantidade de ações, não valor de patrimônio. Se você tem, compra mais barato essa empresa, você vai ter mais ações com aquele dinheiro que você colocou. Obviamente, quando vier o resultado, você vai ter mais lucro, porque você tem uma quantidade maior. Entendi, perfeito. Essa é a estratégia. Mas tipo o meu caso, eu comprei um milhão de ações da Petrobras, vamos supor. Certo. Comprei a 10 real. Perfeito. Se amanhã for pra 40, eu já vendo. E se você vender e for pra 200? Então, mas e se for pra 2? É, é uma boa pergunta. Se for pra 2, você vai comprar mais. Você conhece e gosta. Eu também, é verdade. É tudo que a gente quer que vá pra 2. Banco do Brasil, 2 reais. Eu sou. Eu sou. Você pensou 2 reais. Pode vir, mano. Que venha. Vem, galera. Vem. Tudo que a gente quer isso. Teve uma galera que falou assim, ai, o governo mudou, eu tô triste. Eu falei, não, eu tô feliz pra caralho. Baita oportunidade. Porra, que delícia. Essa variação aí vai ser interessante. Já que quiser assim. Mas isso, no meu caso, eu preciso de alguém como vocês pra me orientar. Porque eu não posso entrar lá sozinho e fazer o que eu quero. Pode. Pode. Não, sim, mas eu posso fazer uma puta cagada, né, meu? Pode. Mas, assim, eu acho que você nunca vai começar. Ou tem um aqui na Petrobras, no Banco do Brasil, na Vale e na Volkswagen. Não, você nunca vai começar com tudo, né? Pô, você... Maravilha. Mas isso é legal. Isso é legal. Já abriu, já... Não, eu acho que é assim. A gente gosta muito de falar que... A primeira coisa que você deveria olhar são os setores. Que setores são investimentos interessantes pro futuro que podem te gerar uma renda com consistência? E que setores você deveria passar longe? Não porque são setores ruins pra economia, nem nada. Mas que como investimento previdenciário, eles podem ter uma dificuldade de distribuir dividendos. Como, por exemplo, setores cíclicos. Setor cíclico tem alguns momentos que ele tá muito bem. Dari a pouco. Tá muito bem. Tá surfando uma onda que a commodity tá lá em cima, etc. Consegue gerar a caixa, consegue pagar dividendo. De repente, a China tem alguma coisa. Exatamente. Então, você passa alguns anos sem ver a cor do dividendo no teu bolso. O que é ruim pra estratégia que a gente defende. Por outro lado, tem outros setores mais maduros, de comportamento mais previsível, que você consegue... É o arroz com feijão da bolsa, assim, vamos dizer. E você consegue ter uma previsibilidade nesse recebimento de dividendos. Fala pessoal, hoje vou mostrar um pouquinho pra vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3. Você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o Aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem, pra mostrar, dentro da sua carteira, quais são as ações elegíveis pra aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Tchau, tchau. Tchau.